O vídeo dessa semana eu vou ensinar vocês a fazer um banho para prosperidade. Vamos lá pegar hortelã para colocar no nosso banho? Lá na horta a gente tem um canteiro de hortelã. Vamos colher folha de pitangueira. Para colocar no nosso banho, no nosso banho da prosperidade. Vamos chegar aqui. Aqui eu vi uma pitangueira nascendo, está pequenininha, onde que ela está? Ah não, é ali, perdida. Aqui. O alecrim também não pode faltar. Então vamos começar. Numa panela a gente vai colocar um punhado de cravo, que tem o poder de elevar as energias. Vamos colocar anis estrelado, que o anis estrelado, ele tem o poder de purificação. Então vamos colocar um punhadinho. A canela em pau, para atrair riqueza e prosperidade. E as nossas folhinhas de pitanga. A pitanga é ótimo para movimentar o que está parado, o que está estagnado, travado, que não deixa a prosperidade fluir. Bora colocar. Vamos colocar também o alecrim que a gente colheu. O alecrim, ele abre espaço para novos caminhos. É bem importante também no nosso banho. É bem importante também no nosso banho. É bem importante também no nosso banho. Vamos colocar o hortelã, que purifica o espírito e harmoniza os chakras. Bem legal de pôr também. Depois que eu coloquei todas as ervas, eu vou fazer uma mentalização com a mão posta sobre a panela. Mentalizo tudo o que eu quero para o meu ano novo. Me lembrei de uma bem importante. Folha de louro. A folha de louro também atrai prosperidade, abundância. Dinheiro, tudo isso. Vitória, né? Então, folhas de louro. Aí eu despejo dentro da panela um litro de água fervendo. Mais ou menos um litro. Eu coloquei uma chaleira que foi... Essa chaleira tem mais ou menos um litro, um litro e meio, eu acho. Aí eu coloco um paninho limpo em cima para abafar. Para abafar o meu banho e ele esfriar lá, bem bonitinho. Já esfriou o nosso banho. Vamos coar. Aí eu coloco no paninho. A bote. Dá um perfume maravilhoso, maravilhoso Eu vou jogar na água da banheira E vou banhar do pescoço para baixo Quem não tem banheira, pega essa água e joga Depois de tomar o banho, do pescoço para baixo Pensando só em prosperidade Pronto, aqui está o banho com as ervas que trazem a prosperidade Agora eu vou tomar um banho de banheira Eu tenho essa banheira aqui, que eu comprei na demolição Lembram-se, quem não assistiu ainda ao vídeo, contando sobre a casa E aí eu vou primeiro tomar um banho relaxante Só pensando em coisas boas, por isso eu coloquei as flores, eu coloquei as velas Um banho bem tranquilo Aí depois de tudo eu vou jogar minha água preparada com as ervas da prosperidade Tá vendo? E aí eu aproveito para mostrar para vocês um pouquinho desse visual do banheiro aqui Da suíte nosso E aí? Gostaram? Espero que vocês tenham muita prosperidade no ano de 2022 Beijos!